Quando veio o novo ensino médio, com o módulo Mundo do Trabalho, foi um sonho, então trazer a educação básica, da educação do ensino médio, com a educação profissional, mas agregada de uma maneira totalmente diferenciada e com um aprendizado significativo para esses alunos. Então, isso é fascinante, é você poder unir a educação profissional, mas não apenas a parte técnica, mas desenvolver diversas habilidades e preparar esse estudante para o mundo do trabalho. O Mundo do Trabalho, esse módulo Mundo do Trabalho, que é integrado ao novo ensino médio, ele tem três pilares, autoconhecimento, um pilar também chamado Mundo do Trabalho e projeto de vida e carreira. O pilar autoconhecimento, ele é simplesmente apaixonante, porque a gente consegue desenvolver no aluno habilidades socioemocionais que até hoje não eram desenvolvidas no ensino regular. Então, quando a gente começa a trabalhar com o eu, os valores, as crenças, como balizadores de condutas sociais, na escola, para o ensino médio, isso faz toda a diferença na vida desses estudantes. Nós falamos que esse módulo Mundo do Trabalho é o encantamento desse jovem para as profissões. Nós trazemos esse jovem que está vindo no mundo mais propedeutico, mais acadêmico, e trazendo ele para a realidade das profissões, principalmente na indústria, e também para demais profissões, para que ele consiga vislumbrar aqui a importância do trabalho em sua vida. Então, trabalhar o pilar do autoconhecimento no módulo Mundo do Trabalho é proporcionar a esse estudante uma viagem nele mesmo, para ele entender quais são os seus valores, quais são as suas crenças, quem ele é e quais as possibilidades que ele tem, que ele pode desenvolver, para daí entrar no mercado de trabalho. Ele vai com muito mais segurança, ele vai com muito mais resiliência, com muito mais comunicação, ele desenvolve melhor a comunicação, desenvolve mais o trabalho em equipe, e ele também desenvolve a empatia.